Parivá, hoje é o dia 20º do dia, amor por solitude e prática de concentração. Eu sou uma alma, uma joia de contentamento e a prática de hoje é Eu, a alma, estou cheia de conhecimento, virtudes e poderes e cheia de todas as aquisições. Eu estou além de todos os desejos. Eu me tomei uma joia de contentamento e estou espalhando raios de contentamento. Então, pratiquem espalhar contentamento para a atmosfera em todos os lugares. E qual é o estágio de ser ignorante de todos os desejos limitados? Então, a fim de tornar o seu intelecto concentrado, sempre mantenha o mantra de Manu Manu Bhava na sua consciência e a prática do Dharma. Assim, você pode reivindicar o primeiro número. Então, permaneça na lembrança de um até estar concentrado. Então, a fim de servir com a sua mente, você precisa da prática da concentração e para isso, termine com todo o desperdício e de forma que todos os poderes se tornem parte da sua vida. Assim como o pai é perfeito, da mesma forma, os filhos são iguais ao pai. Então, deixe que não haja nenhum defeito. Agora, ouviremos Mohini Didi. Right. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Baba sempre nos diz que aqueles que são joias de contentamento, eles permanecem. se você é contente é por causa da sua natureza e também por causa do alto progresso e quando você está preenchida você se sente contente e você se sente como tendo atingido tudo para mim eu sinto que o que quer que nós precisemos nós não pedimos baba me dê isso, baba me dê aquilo não, quando vocês são contentes então vocês receberão automaticamente e eu sempre sinto que é a maravilha de baba, que baba está nos dando tanto não há desejos se houver desejo, significa que eu sou limitada os desejos limitados são sempre limitados ilimitados então como o estágio deveria ser o nosso estágio deveria ser eu sou contente se eu sou contente a minha atmosfera o meu ambiente também é de contentamento então hoje em dia o que é que está acontecendo eu não sou contente o que quer que a outra pessoa esteja dizendo compartilhando eu espalho as mesmas vibrações para os outros estou simplesmente espalhando isso então hoje em dia as pessoas são mais descontentes porque elas estão espalhando essas vibrações e se comparando com outros eu sempre digo quem está criando a minha fortuna? baba então por que eu deveria pensar assim desde o início eu sempre digo baba o que quer que você dê então internamente quando você tem o coração limpo existe honestidade e vocês sabem essas almas podem dar baba é o único que pode ser o doador doador da nossa fortuna ele é o doador de fortuna e bênçãos então internamente isso é tão natural para mim e eu também deveria criar isso como minha natureza natural e a sua face deveria refletir isso então alguns dias atrás baba estava compartilhando se você é contente você é doce contentamento traz doçura se você não é contente então você se sente irritado frustrado então não haverá doçura então apenas o contentamento é a base para trazer a doçura se não há doçura não há essência então isso essas três coisas são muito interessadas mas o contentamento traz doçura e isso traz satisfação então ouça a outra pessoa completamente o que quer que ela esteja dizendo falando mesmo que se você estiver pensando ah o que eles estão dizendo é desse jeito simplesmente ouça e alguém tiver algum problema quiser compartilhar com você simplesmente ouça é como ah você está dizendo assim ah todos estão pensando assim você deveria sentir empatia quando alguém os dados estão compartilhando Baba é o juiz supremo e essa e essa é a corte de Baba então o que quer que aconteça é baseado no karma então quando quer que a gente veja alguma coisa nós não temos tais desejos porque nós precisamos muito porque nós precisamos muitos desejos essa bandara de Baba sempre estará preenchida o que eu preciso para mim nada então tem a eu estou há 63 anos na Yaga e o que quer que eu tenha eu tenho tanto eu não tenho eu não preciso de nada eu não tenho desejos entretanto Baba sempre nos mantém tão contentes tão felizes tão plenos nós estamos nós sentimos esse contentamento o internamento eu pertenço a Deus e se eu pertenço a Deus então eu alcancei tudo o que mais eu preciso simplesmente diga a Baba com seu coração Baba obrigada por tudo muita gratidão e isso também ajudará você a permanecer na lembrança isso é o que é a Manu Manu Baba a mente está constantemente conectada à Baba quando a sua mente está conectada à Baba então o que você precisa então se você quiser ajudar alguém você também precisa do poder da mente isso que é Manu Manu Baba você não tem que forçar se forçar muito ah eu tenho que estabilizar a minha mente simplesmente conecte-se com Baba e você receberá todos os poderes de Baba se você quiser servir uma alma você não tem que pensar muito simplesmente envia todos os poderes do que quer que você esteja recebendo de Baba e aquela alma se sentirá contente se sentirá aquisições muitas vezes algumas almas vêm e eles simplesmente compartilham algumas boas experiências com apenas duas palavras eles sentem ah eu estou me sentindo tão saudável não é que eu tenho que ficar concentrado e servir aquela alma não simplesmente conecte-se a Baba e nessa concentração simplesmente deixa a caixa aquela alma apenas um pensamento e o que acontecerá com aquele um pensamento você pode servir as outras almas então Baba diz com esta prática prática de ser Man Manababa você pode ver no primeiro número a nossa Haddad para Kashman ela ela não tinha nenhuma reclamação sobre qualquer pessoa sobre qualquer coisa nós vimos ela desempenhar esse papel de uma forma prática Haddad nunca deu nada a alguém com a própria mão eu dou para uma pessoa outros vão esperar mesmo ela sempre dizia dê a ele tolhe dê a ele não sei o que então pessoalmente ela nunca deu nada então se a gente tinha algum programa grande como nas Nações Unidas ela estava nós costumávamos ela não mantinha nada para si mesma mesmo se nós damos alguma coisa a alguém então nosso intelecto vai para lá então sempre sinta que nós estamos dando algo de baba e estamos recebendo de baba de forma que o nosso intelecto e mente simplesmente seja conectado a baba então apenas baba o que quer que eu estou dando ou recebendo eu estou dando para baba estou recebendo de baba é a bandara de baba e nós estamos recebendo da bandara de baba uma vez a gente costumava viajar muito e ia para diferentes centros e eles davam muitos presentes e o que nós costumávamos fazer nós trazíamos em frente de baba e mantínhamos em frente de baba baba isso é o que nós recebemos e depois mais tarde começamos a dar as dades e depois então se baba der a nós então sim o nosso intelecto fica conectado a baba mas se alguém me dá meu intelecto vai ficar grudado na pessoa então uma vez Brahma baba recebeu um presente de uma mãe ele recebeu era uma coberta de travesseiro muito bonita então simplesmente receba isso com muito amor mas no dia seguinte ele pediu para tirar porque ele não queria que o intelecto dele fosse em qualquer outro lugar então apenas receber de um dar para um e receber para um então sobre que é nossa vida de forma que o nosso intelecto não fique vagueando isso eu queria ser concentrado focar a sua mente em um então você se lembra de apenas um isso é a concentração então man manabá concentração em man manabá apenas conecte a um isso é o que é solitude porque apenas um está na minha mente então não haverá desperdício o papa diz qualquer momento se o seu interesse estiver vagueando em direção a alguma alma então você pega esses sentimentos então todos os darnos então quando eu vim no início no começo da yaga baba costumava me dizer que quer que baba dê a você simplesmente vista us isso coma isso não pegue nada dos loks e quando nós vamos para os loks eles também nos dão alguma coisa e a gente vem e dá para yaga de forma que nós tenhamos esse sentimento de que a yaga está nos sustentando e não ninguém mais então manabhav é comer com um andar com um falar com apenas um na minha mente nós estamos recebendo o sustento de apenas um então ninguém mais na mente ninguém mais o intelecto não está indo para a direção de ninguém mais isso que é manabhav então não é como sentar em yoga e dar sakash para aquela alma e pensar naquela alma não nós falaremos mais sobre isso sobre dar sakash apenas se lembrem desse grande mantra de manabhav manabhav é todos os relacionamentos todas as interações com apenas um apenas um quem é o doador de fortuna um shanti eu a alma sou uma joia de contentamento então pratique eu a alma estou plena de conhecimento virtudes e poderes eu estou plena de todas as aquisições eu estou além de todos os desejos limitados eu me tornei uma joia de contentamento estou espalhando raios de contentamento então pratique para espalhar as vibrações de contentamento para todos os lugares na atmosfera e o pensamento qual o estágio de ser ignorante do conhecimento de desejos limitados então os sinais aviados a fim de tornar a sua mente concentrada sempre mantenha o mantra de Manumanabhava na sua consciência com a prática do dharma do mantra de Manumanabhava então você pode reivindicar o primeiro número concentração da mente significa permanecer na lembrança de um ser concentrado é solitudo a fim de servir com a sua mente você precisa da prática de concentração para isso terminem com todo desperdício e deixe que haja experiência de que todos os poderes façam parte da sua vida assim como o pai da mesma forma os filhos são iguais ao pai então não deixe que haja nenhum defeito do Tchau.